Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e no vídeo de hoje eu vou trazer Cozã. Um vídeo um pouco egoísta, vamos assim dizer, porque uma pegada mais individual minha aqui falar sobre a Cozã, eu que diversas vezes nos últimos dois a três meses venho postando Cozã para vocês por causa do meu interesse próprio. Então venho falando aí da sua parte de terras e também a própria raiz junto com a Rumo, a possibilidade da Compass esse ano aqui, abrir capital. Então tudo isso envolve mais a participação recente na Vale, um pouco de dividendo, um pouco de crescimento e principalmente dinheiro em caixa. Se vier o IPO da Compass é mais capitalização para Cozã. E o preço está interessante, então estou eu aqui fazendo todo um jus para vocês, utilizando meu canal para compartilhar uma ideia minha de uma empresa que eu estou de olho. Está certo? Que é a Cezan 3, Cozã 3. E o papo de hoje não é recomendação, como sempre, mas é um pouquinho da minha opinião sobre a companhia. Passando as pautas para vocês em inglês, então um pouco gourmetizado aqui a apresentação institucional da companhia mais recente. Já vai falar sobre quem é a Cozã hoje, sobre a sua alocação de recurso, quem participa mais da sua receita. Depois da segmentação, aí sim, de receita. Passado isso, a gente vai para potencial, para potencial dividendo e capitalização. Se, de repente, nós tivermos sim a Compass sendo capitalizada. Segmentação geográfica, suas receitas. Filme, como é que está o filme da companhia nesse momento, 2023? Múltiplos, mas principalmente dividendos. Vamos olhar aqui a consistência nos seus dividendos. Aliás, vou até deixar aqui um zoom nos dividendos. Relatório do primeiro TRI, do BTG, qual é o preço-alvo do primeiro TRI. E aí o Merchan do vídeo Carteira Max, que tem empresas holding, tem empresas de commodities, mas que também estão calibradas, ou melhor, sempre são calibradas por dividendos. Então a carteira que eu vou fazer Merchan, da Carteira do Max, que é um novo parceiro do canal. Link na descrição, primeiro link para vocês. EVBIT histórico, bateu o não CDI. E a gente volta aqui para falar de preços, pessoal, que eu continuo achando que está interessante. Agora sim, está no mês de agosto, não no mês de julho. Então sai de uma polaridade de justo barra caro para o contexto, para uma polaridade que talvez o laranjinha ali seja o barato. Segundo o Brunão, está certo? Não é recomendação, mas é a minha futurologia aqui. Bom, pessoal, disclaimer na tela. Eu sou Bruno Mazônio, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Considere se inscrever, ative as notificações. São dois vídeos por dia aqui, então é bom ativar as notificações para ficar atento. E se gosta da COSAM, se gosta de ações de maneira geral, já manda a bala no like. Se não, deixa para fazer o seu julgamento no final do vídeo. Bom, COSAM, pessoal, você vai estar investindo ali em distribuição de energia, logística, um pouquinho de terras agrícolas. Recentemente, da Janus, um pouquinho de terras agrícolas e vale mineração. Então, a MUV, você vai ter ali os lubrificantes, as marcas mais de consumo, mais de uma indústria que é muito estável. A COMPAS, mais conectada com distribuição de energia. A RAISEN também, geração e distribuição de energia. A RUMO é a grande locomotiva, literalmente, do agronegócio brasileiro. É quem distribui para os portos, do interior ali para os portos. Então, vejo uma empresa que soube alocar muito bem o seu recurso recentemente, com um pouquinho de vale e também a RUMO e a possibilidade, pessoal, da COMPAS, abre capital. COMPAS, MUV, a radar aqui, investimentos que tem parte de terras interessantes, são todas privadas. As outras três, RUMO, RAISEN e Vale, você pode fazer o Stock Picking, se você assim preferir. Beleza? Dentro dessas companhias, a RAISEN, a COSAM tem 33%, a RUMO tem 30%, a COMPAS 67%. Então, aqui ela pode até pensar em vender um pouquinho, porque tem uma composição forte, então, muito provavelmente, vai ter ali uma diluição da COSAM, mas isso vai entrar caixa dentro de um momento que ainda o CDI está alto. Acho muito interessante. Ah, COMPAS, perdão. Então, a COSAM tem 67% da COMPAS, ela pode ser diluída e vai ser até benéfico, pensando em alocação de recurso e caixa. A MUV, ela também pode ser diluída se em algum momento abrir capital, mas eu acho que essa aqui tem menos potencial. Na radar, ela tem 30% e na Vale, 4,9%. Beleza? Quando a gente olha aqui para a composição de receita, sem contar ainda com a aplicação em ações da Vale, a Vale vão estar de olho muito mais em dividendos, não em receita direta. A RAISEN, pessoal, compõe a maior parte de sua receita. Quando a gente desmembra, é RAISEN e COMPAS, que compõem a maior parte de receitas da companhia. Neste histórico, eu ainda não tinha a RAISEN aqui para computar para vocês. Então, a COMPAS detinha 50%, mas hoje não. Hoje a RAISEN tem grande parte ali do EBITDA, sendo comparado em relação, o relativo com as outras. E a COMPAS e a RUMUL são as outras duas grandes. Certo? Então, bem interessante. Eu acho que a COSAN teve ali uma boa alocação de capital, boa alocação de capital mesmo. São empresas cíclicas, todas elas. Não tenho dúvida disso. Mas dentro de um país com as condições do Brasil, pessoal, acho interessante estar em geração e distribuição de energia. Sempre falei para vocês. Tanto a energia aí como a RAISEN é. Conta na logística também, ferroviária, como a RUMUL é. Tá certo? Então, se você está apostando em sempre o crescimento de infraestrutura para atender o agronegócio e a geração de energia, pessoal, RUMUL, futebol clube. A RAISEN, grande produtora, compas distribuidora aqui, capitalidade nacional. E aí a MUV e também as terras daianas, junto com a Vale, compõem o portfólio da COSAN. Acho bem interessante olhar com carinho aqui todo o portfólio dela, que é sim interessante, na minha opinião. E há o potencial de dividendos vindo aí de RAISEN e de Vale. Agora, a COSAN, caso abra a capital, mais uma companhia que pode ali capitalizar a COSAN e vira dividendos extraordinários em um primeiro momento. Se a COSAN for diluída, por exemplo, e não tiver um outro aporte para ser feito. Embora ela é uma companhia que está dinâmica de 2018 para cá, 2019 para cá. Mas o interessante é saber que tem sim uma alavancagem um pouquinho mais azeda, três vezes lucro, parecido com a Simpara ali e tal. Mas que ela vem entregando ali aquisições interessantes. E de novo, pessoal, gosto do portfólio da COSAN, gosto de estar participando indiretamente do setor de distribuição e geração de energia no Brasil. Estilo Berkshire Hathaway, assim como a Itaúsa. A COSAN também está nesse segmento mais de infraestrutura, energia e distribuição. Investir em Itaúsa e investir em COSAN, seria você, estaria você concentrando? Eu não acho, pelo menos na foto dos portfólios de hoje, não. Eu não acho. Então, por isso que me interessa. Eu tenho ações da Itaúsa. Me interessa também ter da COSAN mais uma holding. Holding para longo prazo, apesar de ser carangueja, apesar de todos os probleminhas, em termos de volatilidade para o trader. Eu acho que para o holder é muito bom. E é um dos melhores tipos de empresa, na minha opinião, para se alocar passivamente mês a mês. Até porque a volatilidade é mais baixa. Legal? Pessoal, seria interessante que a COSAN fizesse um investimento em utilidade pública, no estilo saneamento, ou no estilo energia elétrica? Seria, tá? Não deixo de comentar para vocês, principalmente em uma empresa que não tem capital aberto, até para ter uma capitalização futura, não possível IPO. Mas, enfim, o portfólio atual eu acho que é bem diversificado dentro desse segmento macro de distribuição e geração de energia. Vamos lá, pessoal. Segmentação geográfica, 86% é Brasil, 4,5% é Estados Unidos, 3% Reino Unido, 3% também França. Então, assim, é uma companhia mais conectada com o Brasil. Tem que saber disso. A gente vai estar mais sensível aqui a Brasil Futebol Clube. Olhando o filme, é uma companhia de inflação. Então, de novo, natureza brasileira sempre se beneficiando aí, caso você invista em ações de inflação, seja energia elétrica, ou seja também de energia, geração de energia. Por exemplo, que não tenha a parte final ali como energia elétrica, tá? Mas, enfim, 2021 foi o ano da glória, e a empresa, na minha opinião, soube alocar capital, soube redirecionar ali os seus investimentos. Reverteu um prejuízo e tem lucro ajustado de 145 bilhões no segundo tri, 145 milhões, perdão, no segundo tri, ótimo. Créditos aqui para o Matheus Gagliano, do eu quero investir. Então, tem que saber que a empresa está ciclando para baixo nos seus resultados, mas está mantendo a alavancagem. Isso é importante. E gerando caixa para caramba. Se vier uma capitalização agora, pessoal, da Compass, por exemplo, eu acho maravilhoso, porque ela tem grande posição na Compass. Então, não necessariamente precisa continuar com essa posição de 67% na Compass. Pode baixar para 60%, para 50%, para 40%. Mesma coisa na Move, em um futuro, embora a Move eu não ache que tenha grande potencial. Então, é uma companhia que tem para o médio prazo e curto prazo boa estrutura de caixa, pode vir mais um caixa com capitalização e está gerando caixa. Está gerando caixa. Então, assim, não vejo uma companhia para o futuro, vejo que já é presente e o desconto está aparecendo nos preços. Já vou falar para você já, já, o desconto técnico da companhia. Então, gosto dessa dinâmica e caixa a dívida dela atual, mesmo sabendo que é uma alavancagem um pouco azeda, se você comparar, por exemplo, com a Itaúsa, certo? É uma alavancagem que, de 2020 para cá, se azedou um pouquinho, ela se movimentou para novas aquisições e, quem sabe, uma capitalização da Compass não alivie ainda mais essa alavancagem. Os financiamentos aqui foram para a casa das alturas. Então, tem que tomar cuidado, sem dúvida nenhuma, com o que ela está financiando, como ela está se capitalizando agora. Por isso que um IPO seria bem-vindo, tá? Uma diluição na Compass seria bem-vinda, tá? Dividendos, pessoal, com essa turbulência toda de alavancagem, ela tem ali um dividendo até que estável, tá? A média líquida dos últimos três anos está em 50 centavos. Então, o interesse ali por dividendos, eu acho que não vai aparecer no seu radar, tá? Principalmente se você faz a regra do Barsi ou do Bazin, seria R$ 8,33 o seu desconto, tá? 2021, um ano muito atípico para a inflação, tá? Então, não vou repetir aqui os R$ 0,63 tão cedo, tá? Eu acho que vai ficar entre R$ 0,43, R$ 0,40 e R$ 0,50 mesmo. Certo, pessoal? Entre 2% a 3% de yield aí no curtíssimo prazo. Então, por dividendos, novamente, você estaria esperando ela abaixo dos R$ 10, tá? O BTG, pessoal, no oposto, coloca aqui a companhia em R$ 30, e já falou no primeiro TRI que é a hora de desalavancagem. E é verdade, a Cousin está alavancada mais do que o necessário, mesmo com a capitalização da Raizen. Então, olhar para uma capitalização, uma diluição aí da Compas, pessoal, eu acho interessante para desalavancagem. E agora, na expectativa de corte de juros, ela também desalavanca um pouco. Então, a dinâmica dívida e bíblica continua legal, pessoal. Só pode ficar mais bacana ainda caso venha uma capitalização da Compas, que eu trouxe no último vídeo. Merchando do canal, pessoal, merchando desse vídeo aqui, aproveitem. O Max está como parceiro do canal. Aqui, pessoal, para você que quer seguir o Max, especificamente, e a carteira em conjunto, e tem R$ 50 mil ou mais para investir, ou dentro da sua conta na corretora, a Anomus vai ter assessoria personalizada com você. Então, além da carteira do Max, do grupo de WhatsApp dele, especificamente para falar sobre as ações que compõem essa carteira, que está indo bem, e que tem ali dividend yield, small caps, principalmente, e large caps também, mas principalmente small caps, que pagam dividendos, é o chunk da carteira, está batendo o Ibovespa, nesse ano aqui, está batendo o Ibovespa, que é importante. Você tem os serviços do Max, de estar ali recebendo as ordens, está recebendo ali o que ele está fazendo com essa carteira, essas recomendações, porque ele é na lista também, e o pessoal da Anomus, que é o escritório parceiro, vai ter um atendimento super especial para você, caso você seja gourmetizado, e tenha mais de 50 mil na conta. Então, é um parceiro prime, vamos dizer assim, do canal, e eu faço questão de fazer parceria, porque gosto muito do trabalho do Max. Beleza? Então, está na descrição para vocês aqui, o acesso a essa carteira, que é 0800, não custa nada, só o pessoal da Anomus, que vai sempre tentar fazer com que vocês abram conta no escritório, que é um escritório vinculado a XP, muito bom para o sinal, fez a junção da BR Partners com a Blue Star. Beleza? E VBIT, pessoal, na Cozã, voltando ao vídeo, nós temos aqui, abaixo da média, a média nos últimos 10 anos é de 11,8, estamos negociando há 7 vezes, então, consideram no valuation, ok, para desconto, apesar de ser uma empresa cíclica, dá para se usar aqui o EVBIT, porque tem uma certa regularidade nos seus lucros e dividendos, então, está legal, certo? Está bacana aqui e uma certa estabilidade também quando a gente olha para a dívida, tá? Então, apesar da companhia ter se alavancado pós-2020, ocorreram ali algumas cumprinhas, tá? E nós tivemos pandemia, né? Então, vamos lá, tentar deixar ali neutro por hora essa alavancagem ou não tão ruim assim, essa alavancagem um pouco cima do esperado. Bateu o CDI, pessoal, as duras penas de 2005 para cá, tá? A Cozã está subindo 512%, o CDI 437%. Tá? Quando a gente vai a parte de preços, é o mesmo do vídeo anterior, pessoal, não vou mudar aqui. Quem está acreditando em super ciclo da bolsa não é o meu caso por curto prazo, tá? Por longo, sim. Tá? Quem está acreditando em super ciclo vai estar conectado com os preços de 29 e 27, 33 e 50. Aí eu estou junto com o BTG dos 30 reais ali, super ciclo. Agora, no curto prazo, pessoal, ser tático para mim é o quê? Brincar nesses retângulos aqui. Então, a boa compra, minha opinião, está no 17,12, tá? Mas ela se inicia, bem verdade, no laranja, tá? Aqui é a região de volume, quando eu trago para você volume aqui, vocês vão conseguir enxergar um volume interessante, tá? Nessa região gráfico mensal, vejam o mega volume, tá? Dessa região de preços que eu circulo aqui, coloquei bem em cima, que eu circulo aqui para vocês o volumão, tá? Então, aqui, volumão, gosto dessa região em laranja, que se estende do 17,49 aos 16,41, eu tenho especificamente o 17,12 com um pontaço ali, tá? Então, aqui está o desconto para mim, pessoal, 17,49 para baixo, tá? Depois nós vamos ter o 15,15, 14,72, que não são cenário base, né? A volta dos preços aqui embaixo, mas podem voltar. O que eu não tenho do cenário base é a expansão para esse ano, tampouco há o apocalipse aqui para 10,81. Acredito, então, na estabilização de preços, comprar bem dos 17,49 para baixo, não alocar com toda intensidade a partir dos 19,36. Estaria caro a partir dos 19,36. Eu diminuo minha posição na COSAN. Então, Brunão, apesar da minha vida pessoal que está bem cara ultimamente por causa da obra, Eu estou com obra no escritório, eu pretendo alocar na COSAN. Eu estou namorando Equatorial, CPFL, Eletrobras e COSAN para minha carteira previdenciária. São essas quatro ações que eu estou namorando. Beleza, pessoal? A COSAN está interessante. Vamos ver qual que vai dar o meu mais sentido para mim, qual vai ter mais sentido para mim alocar na minha carteira previdenciária depois da Energias do Brasil ter saído do meu portfólio e muito provavelmente a CCR vai sair também por causa da minha posição na Itaúsa. Beleza? Esses são os pontinhos para vocês. Então, pessoal COSAN, é um vídeo egoísta. Eu estou com ela no radar e eu espero ter gerado um pouco de valor para vocês nesse vídeo. Tchau, tchau.